TV Lapa Digital, Tomequim em Salvador, vamos entrevistar o secretário de Educação, Oswaldo Barreto. Secretário, como é que está a questão do canal da cidadania, a TV educativa municipal aqui no estado da Bahia? Olha, na realidade o canal da cidadania não é um canal municipal, o município pode requerer autódromo e o estado, o município não fazendo, o estado pode solicitar autódromo. Em ambos os casos, se o estado solicita, ele tem que disponibilizar um canal para o município. Se o município solicita e tem autódromo, ele tem que possibilitar também o acesso do estado a esse canal. Então vejam que é um trabalho na realidade de compartilhamento, ou seja, é um trabalho de compartilhamento. No caso do município do estado, nós estamos discutindo, quer dizer, agora o IBEB está vinculado à Secretaria da Educação, nós estamos discutindo com a diretoria, com o conselho de curadores, com a diretoria do próprio IPEB, quer dizer, a ativação do canal da cidadania. Quer dizer, nós estamos trabalhando para ativar imediatamente o canal em Salvador, que a gente já tem autódromo, mas nós pretendemos também chegar principalmente às principais cidades do estado. Essa é uma ideia de se chegar às principais cidades do estado. Agora, nós estamos fazendo um trabalho também que é de interesse da região, que é preparando um projeto para transmitir o sinal digital da TVE para todos os territórios da Bahia, principalmente pegando as grandes cidades, os grandes centros, quer dizer, e garantir a chegada do sinal da TVE de forma digital. O programa prevê a distribuição gratuita de convenções com a população que recebe outra família. E as prefeituras, a maioria, estão atrasadas no processo. O estado vai, de repente, fazer alguma campanha para incentivar os prefeitos a aderir ao programa? Olha, isso não está realmente no escopo do trabalho dele, a secretaria. Isso aí, eu não tenho informação que pudesse dizer se o estado vai ou não. Até porque o Bolsa Família é um programa federal, eu acredito que o governo federal aqui deveria também ter uma ação nessa direção. A TVE educativa está com um projeto para expansão para todos os municípios brasileiros, aliás, todos os municípios baianos, para implantar a TVE digital, né? E eu queria saber se tem uma previsão para que todos os municípios, até quando todos os municípios serão contemplados com essa expansão. Olha, eu não posso lhe dar um contato. Nós estamos já fazendo tratativas junto ao Ministério das Comunicações para resolver o problema da ortoga, das torres, que você sabe que cada torre dessa tem uma ortoga. Isso tem um processo correndo lá no Ministério das Comunicações e nós estamos, nesse momento, fazendo tratativas. Eu já tive uma reunião essa semana passada, essa semana agora que vindo, com o secretário Emiliano, que é quem está aqui na Bahia, que é quem está acusando disso. E nós já tivemos uma reunião exatamente para tratar dessa questão. Ele deu algumas orientações. Nós devemos ir a Brasília e o secretário das Comunicações e o diretor do IDERB para discutirmos exatamente o processo de aceleração dessas ortógrafos para que a gente possa regularizar o problema da transmissão dos sinais da TVE para o Estado e o povo. Ok, já. Muito obrigado pela entrevista. Ok, um abraço, um grande abraço também pelos seus telespectadores. Um grande abraço.